A minha alma deseja, ó Senhor, sempre viver por fé, unida ao Teu amor. Com Tua força vou caminhar, por Tua graça Te vou louvar e sempre de Te falar. A minha alma, ó meu Redentor, quer estar unida ao Teu grande amor. A minha alma deseja, ó Senhor, ser consagrando a Ti, amar-Te com mais fervor. A minha mente, ó vem abrir, almejo em mim, Tua força em Ti, desejo a Ti servir. A minha alma, ó meu Redentor, quer estar unida ao Teu grande amor. A minha alma, ó meu Redentor, quer estar unida ao Teu grande amor. Tu és minha real porção, de Ti espero consolação, na prova ou tribulação. A minha alma, ó meu Redentor, quer estar unida ao Teu grande amor. Quero estar unida ao Teu grande amor.